Você vai ver agora a história de um mecânico que há pouco mais de dois anos descobriu que tem uma doença degenerativa. O diagnóstico mudou a vida da família inteira. Para ter uma melhor qualidade de vida, ele precisa de um tratamento que é feito nos Estados Unidos e oferecido nos Estados Unidos. Mas para isso, ele precisa da nossa ajuda. Enquanto estiver passando a reportagem, vai aparecer uma forma de você ajudar aí no seu vídeo. Vamos conhecer a história dele com a Lorena Gomes. As fotos mostram um passado não muito distante. Wilson sempre sorridente, fazendo brincadeiras e rodeado de amigos. Uma pessoa extremamente ativa. Em pouco mais de dois anos, tudo mudou. Hoje, o mecânico de 48 anos vive numa cadeira de rodas e com um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. A ela, uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central. O sintoma da doença começou através de uma fraqueza no meu corpo, né? Um cansaço, a cabeça assim meio ruim. E logo veio assim uma fraqueza no braço. Veio uma fraqueza nesse braço direito, onde eu já não conseguia segurar as peças. A gente usa muito o martelinho na oficina, o martelo começou a cair. Eu dava duas, três pancadas assim, o braço descia. E mais na frente, assim, passaram uns meses, eu comecei a sentir também desconforto, assim, na coluna, nas pernas. O andado já não era o mesmo andado, né? Eu já não mexia com os braços assim, igual a gente anda normal. Com o diagnóstico, a vida não só do Wilson mudou, mas a da família inteira. Cada vez mais dependente, o Wilson passou a não poder ficar sozinho, por exemplo. A esposa, que trabalhava fora de casa, como manicure, trouxe o serviço pra dentro. Hoje, é aqui que ela atende as clientes. Com o passar do tempo, foi só piorando a doença dele, né? Ele já não consegue andar mais, ir no banheiro. Daí eu tive que ver se os meus clientes vinham pra cá, pra poder... Eu não ficar parada de tudo, né? Porque ele parou, eu parei. O aposento dele tem o quê? Dois anos que tá, né? A gente tentando. Ele tem remédios muito caros. Mas a renda caiu muito. Cobrir as despesas da casa com um tratamento tão caro, tá cada vez mais difícil. Caiu a renda e o que entra aqui é só pra remédio. Remédio e comida, mais nada. O Wilson toma vários medicamentos. Um deles é este suplemento, a L-serina. Custa quase R$ 1.700,00 para um mês. E ele precisa de muitos outros. Pra ter mais qualidade de vida, a família busca um tratamento que é feito nos Estados Unidos. Foi por meio de uma reportagem da Record TV, feita pelo repórter André Tal, que a família soube do tratamento. O Wilson precisaria de três sessões. Cada uma custa cerca de R$ 230 mil. Um valor que eles não têm a menor condição de pagar. Uma vaquinha virtual foi criada. E com ela, a esperança de uma vida com mais qualidade e menos dependência. É uma doença muito triste. Triste conviver com ela. Você deixa de fazer tudo. A gente era um cara ativo e tudo. Você larga de fazer tudo na vida. Hoje eu preciso de ajuda pra tudo. Qual é o maior desejo do seu coração? O desejo que a gente sonha é realizar. E sair lá, né? Fazer esse tratamento igual Deus vai permitir que a gente vai. E voltar. A vida ativa, né? Se não for voltar a trabalhar, igual eu amo trabalhar, fazer o que eu faço. Pelo menos seguir uma vida em uns 90%, 80% dentro de casa, né? Com a família bem, né? E pra isso, né? Depende da nossa ajuda. Vamos ajudar? Eu preciso de R$ 10,00 de você agora. Se você puder ajudar mais, melhor ainda. Mas eu preciso de R$ 10,00 pra gente ajudar o Wilson. Vamos fazer uma corrente bem forte pra gente realizar esse desejo do tratamento dele? Você pode fazer uma transferência via Pix. Usando... A chave Pix é um CPF, né? 642-131-021-49. É o CPF, que é a chave... Tira a foto da tela da TV, manda para os seus amigos, grupo aí da empresa, da família toda. Então, a chave Pix é o número do CPF. 642-131-021-49. Ou você pode procurar a vaquinha virtual na internet, né? Igual tá aí, ó. Vaquinha.com.br barra 2954-721. Tira a foto da tela da TV pra você anotar direitinho. Vamos lá? Com R$ 10,00 de cada um, nós podemos transformar a vida do Wilson. E se Deus quiser, ele vai buscar esse tratamento, que é uma esperança, para que ele volte a ter uma vida normal, voltar a trabalhar e assim continuar sendo a pessoa feliz que ele era. Beleza? Posso contar com você? Preciso de R$ 10,00 de cada telespectador. Pode ir fazendo aí a sua campanha. Vou fazer minha parte e quero também que você faça a sua. Beleza?